Sejam bem-vindos ao canal Luisa Inovatis, divulgador autorizado da Magazine Luisa. Melhores ofertas sempre! Curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Ideal para os momentos de descanso e calor, o chinelo ou cleisil masculino traz conforto e liberdade para os seus dias. É confeccionado em material macio ao toque, com maciez e caimento anatômico aos pés. Disponível nas cores, preto, azul turquesa, azul escuro e verde. Peça já o seu chinelo masculino ou clei. Produto pronta entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição.